Fala meus lindinhos, tudo bem pessoal? Então vamos aí pra essa mega aula aí sobre ângulos. Vou logo solicitando a você galera que deixa aí o teu joinha, beleza? Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. E se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha, comenta aí se tu gostou, se você não gostou também comenta, beleza? Quero mandar logo um salve aí pra o meu oitavo ano lá no Colégio Expansivo Unidade Planalto. Olha pessoal, revisão aqui geral, beleza? Então vamos embora. Pessoal, pra você ficar afiado igual a peixeira de Lampião, você vai precisar pra resolver esses problemas, cinco cartas, aqui só apareceu quatro dedos, né? Mas são cinco. Cinco cartas na manga pra você resolver qualquer problema de ângulo. Que são eles? Ângulos complementares, ângulos suplementares, oposto pelo vértice, correspondente em ternos alternos. Caso você não tenha essas cartinhas na manga, não tem problema. O professor aqui vai deixar essa descrição aqui no vídeo, pra você ir lá nessa playlist e aí você vai ficar totalmente afiado, beleza? Então vamos aí ao nosso problema. Olha pessoal, primeira dica, ele quer saber quem é esse ângulo central aqui X. Com essas cinco cartas na manga, não tem nenhuma relação que faz. A gente vai ter que precisar fazer uma construção. Vamos precisar fazer uma reta paralela a essas duas. Note que ele diz aqui, ó, retas paralelas, certo? Essa reta é paralela a essa. Vamos fazer uma construção de uma reta paralela aí, ó. Dividindo esse ângulo central ao meio, certo? Então aqui o que foi que eu fiz? Dividi esse ângulo central em duas partes, ok? E aí vamos tentar encontrar quem é essa parte e quem é essa parte. Depois a gente soma e vê quem é o ângulo central, ok? Então vamos lá, essa reta é paralela a essa e essa é paralela a essa. Então vamos nessa. Pessoal, preste atenção uma coisa. Vamos cobrir isso aqui. Vamos ficar só com esse pedacinho aqui de cima. Qual é a relação que eu tenho entre esses dois ângulos aqui, ó? Preste atenção. Um está embaixo, um está em cima. Todos os dois estão à direita da reta. O que é que eu tenho nessa relação? Muito bem, são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes, quando as retas são paralelas, têm a mesma medida. Então, fechou com a cara aqui da inimiga. Logo, esse ângulo aqui, esse pedacinho, certo? É só a metade aqui, ó. Esse pedacinho tem 70 graus, ok? Vamos agora tentar encontrar essa outra partezinha aqui para saber quem é o ângulo total central. Aí eu esqueço essa parte de cima, venho para a parte de baixo. Esses dois ângulos aqui não têm nenhuma correspondência, ok? Não têm. Mas esse ângulo daqui tem uma correspondência com esse aqui, ó. Porque, ó, um está em cima, o outro está embaixo, certo? E um todo justo é uma direita da linha. Então, esse tem correspondência com esse. Professor, mas quem é esse ângulo? Note que esse ângulo aqui de 140, ele, juntando com isso aqui, eles são suplementares. Logo, esse ângulo aqui, ele é 40. Por quê? 140 para chegar em 180, que é meia volta, falta 40 graus. Então, isso aqui é 40. Logo, esse outro pedacinho aqui, ó, eles dois são o quê, ó? Correspondentes. Se são correspondentes, tem a mesma medida. Esse ângulozinho aqui, ele tem 40 graus, ok? Então, vamos agora finalizar a nossa questão. Se aqui tem 70, se aqui tem 40, o ângulo X que eu estava perguntando, que era esse ângulo aqui, vai ter quem? 40 com 70. 40 com 70 vai dar 110 graus. Então, esse ângulo aqui que eu estava procurando é 110 graus. Pessoal, vou dar uma dica bem rapidinha para você, ó. Quando você tiver esse ângulo aqui, eu vou chamar ele aqui de A. Se você tiver esse outro ângulo aqui, chamado aqui de B. Então, pessoal, ó, você não vai precisar muito fazer esse cálculo, não. Se você já tiver esse e esse, né? No caso, a gente não tinha esse, mas se você tiver esse e esse, esse ângulo central nada mais é do que A mais B. É esse ângulo mais esse, ok? Vamos aí para o nosso outro exemplo. Então, pessoal, ó, com base no exemplo anterior, note que essas retas só estão viradas para cá, né? A outra está viradinha para cá, mas vai dar na mesma coisa. Então, ó, se eu souber quem é esse, se eu souber quem é esse aqui, ó, se eu souber quem é esse, então esse X é a soma deles dois, ó. Esse X aqui, que é o que eu quero saber, é a soma deles dois. Note que esse ângulo aqui tem como a gente saber, ó, esses dois ângulos são o quê? Opostos pelos vértices, muito bem. Logo aqui é 70 graus. Ó, que belezura. Então, acabou a questão. Esse ângulo aqui é a soma desse com a soma desse. Beleza, pessoal? Sempre que eu tiver assim, ó, um ângulo central, e na sua pontinha, ó, eu souber quem é esse ângulo, e na outra ponta eu souber quem é esse ângulo. Então, esse ângulo central aqui é a soma deles dois. Logo, eu tenho 60 graus somado com 70 graus. Esse aqui vai dar zero. Seis com sete vai me dar treze. Logo, esse ângulo centralzinho aqui nada mais é do que 130 graus. Não é interessante? Então, vamos lá deixar o joinha aí, beleza, pessoal? Eu tenho duas retas paralelas. A e B, elas são paralelas. Está sendo cortada por uma reta transversal. E aqui, diferente dos nossos problemas, ela passa uma reta perpendicular. É uma reta que forma 90 graus com B, ok? E aí ele pede quem é esse ângulo X, quem é esse ângulo Y. Então, vamos lá, pessoal. Bastante simples, não precisa ficar com medo. Esquece essa reta aqui. Vamos esquecer essa reta que está perpendicular aqui, que aí vai ficar mais fácil da gente ver. O problema, ele tem isso aqui, ó. O problema, ele tem isso aqui, certo? Sem a reta, ó. Qual é a relação que eu tenho entre 33 e X? Olha, pessoal, eles são ângulos o quê, ó? Correspondente. Então, ângulos com retas paralelas. E correspondente tem a mesma medida. Logo, esse X aqui é 33 graus. Concordam? Então, vamos lá, né? Agora, sem a reta, fica mais fácil de ver que esse ângulo e esse aqui são correspondentes. Então, esse aqui tem o quê? 33 graus. Já sei quem é X. X é igual a 33 graus. Vamos agora saber quem é esse Y. Pessoal, preste atenção. Esse Y, ele é o oposto, ó. Ele está na frente desse outro ângulo aqui, ó. É esse ângulo que completa esse outro aqui, ó. Beleza? Se eu descobrisse quem é esse aqui, eu descubro quem é Y. Então, vamos lá, pessoal, ó. Se eu somar X, se eu somar X com esse outro ângulo aqui, vai me dar quantos graus? 90, porque esses dois são ângulos complementares. Tem que dar 90, pessoal. Aqui não é 90? Então, esse outro lado aqui também é 90. Então, a soma deles dois tem que me dar 90. Só que desses 90, eu já tenho 33. Então, quem é que está faltando aqui para completar 90? Quem é? Ó, é só você fazer o seguinte, ó. 90 graus menos 33. O que sobrar aqui é o que está faltando aqui. Beleza? Então, ó. Zero não tira 3. Aqui vai ficar 8. Aqui vem 10. 10 tira 3, sobra 7. Aí, 8 tira 3, sobra 5. Então, o que está faltando aqui nada mais é do que 57 graus. Então, ó. Esse ângulo aqui, ele é 57 graus. Mas note que ele é oposto ao vértice Y. É oposto ao vértice. E ângulos opostos ao vértice têm a mesma medida. Logo, esse Y aqui que eu estou procurando, ele tem 57 graus. Ok? Então, vamos lá. X é 33 graus. E Y é igual a 57 graus. Ok? Pessoal, se você gostou do vídeo, se foi interessante para você, deixa o teu joinha, certo? Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo aí mais vídeos, aulas sobre esse tema ou outros temas. Ok?